Vamos agora seguindo o que está na área, falamos de Fluminense. O Fluminense apresentou três reforços nesta quinta das laranjeiras e o repórter Marcos Carvalho esteve lá no dia do aniversário do Tricolor Carioca. É um dia especial para o Fluminense, 109 anos de fundação e todo mundo dando aquele capricho para arrumar a casa. Aniversário do clube e o presente vem em dose tripla. Rafael Sobbs, bicampeão da Libertadores pelo Inter, mais um atacante no clube. Agora já são nove nas laranjeiras. Eu já trabalhei com a Bel em dois clubes, nos dois fomos vitoriosos, tivemos títulos e a expectativa aqui no Fluminense é a mesma. Para o meio campo vieram os argentinos Lanzini, de 18 anos, conhecido como a joia na época de River Plate. E Martinúcio, um dos destaques da última Libertadores, vice-campeão com o Pearol. Depois de serem apresentados, os jogadores seguiram destinos diferentes. Rafael Sobbs foi para a Volta Redonda para se juntar aos demais jogadores. Lanzini, por enquanto, vai resolver pequenos problemas de documentação. Já Martinúcio volta para a Argentina para acompanhar o nascimento do primeiro filho dele. Mas o Palmeiras pode atrapalhar a negociação entre Fluminense e Martinúcio. O clube paulista pretende recorrer à FIFA por causa de um pré-contrato assinado entre o jogador e o Palmeiras. A multa recisória seria de 50 milhões de reais. O presidente do Fluminense, Peter Simmes, garantiu que juridicamente não há nenhum problema no contrato do jogador. A gente fez a análise, a nossa área jurídica fez a análise de toda a situação e entendeu por bem que o Fluminense tinha condições de contratá-lo e que o jogador tinha condições de vir para o Fluminense. A gente fez a análise, a sua mudança, a sua mudança e o que o jogador tinha condições de vir para o Fluminense.